Olá, sou o parceiro fotógrafo Quinto Andar, vou mostrar uma casa aqui na rua Cássio de Oliveira, no bairro Anchieta. Aqui é a garagem, com dois carros. Entrando aqui temos a sala, um piso de madeira, ventilador de teto. Passando aqui temos uma suíte, com móveis planejados, piso de madeira. Passando aqui o banheiro da suíte, está desabilitado, mas box, banheira, espaço para pia, banheira de hidromassagem. Passando aqui temos o banheiro social, com box de vidro, chuveiro a gás, pia com gabinete, espelho. E aqui temos o segundo quarto, também com piso de madeira, grade de proteção. Passando aqui temos a sala de jantar, com piso frio, cozinha americana, com móveis planejados, vai ficar os móveis. Armário, pia com gabinete. Passando aqui é uma área de dispensa, com piso frio, aqui tem um armário embutido. Passando aqui temos um quartinho de empregada, quarto de serviço. Aqui temos o banheiro de serviço, com pia, chuveiro elétrico, espelho. Aqui temos um quintal. Subindo aqui as escadas temos a área de serviço. Vou mostrar aqui para vocês. Temos mais uma área aqui. O varal. E aqui temos a área de serviço. Pia com gabinete, espaço para máquina de lavar, tanque. Imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos e consultar o site. Obrigado.